Eu realmente acreditei naquele homem que bateu lá na porta da minha casa e eu tenho filmagem disso, então qualquer um que venha atrás do gado, porque há um gado, há um gado que segue uma pessoa que está errada e há por outro lado um povo que está sendo enganado e eu me penalizo e tenho pena, tenho dor desse povo que está sendo enganado, este homem bateu na porta da minha casa e me pediu olhando nos meus olhos, me ajude Joyce. Por que eu faço a meia culpa? Por que eu aos poucos entrego os pontos? Porque todo mundo sabe, qualquer um que acompanha minimamente a política, que eu, mais do que ninguém, lutei pela eleição desse homem. Quando não havia Paulo Guedes, quando não havia Sérgio Moro, quando não havia nenhum pré-pré-pré-ministro, porque ninguém acreditava num sucesso naquele momento do Jair Bolsonaro, era comigo que ele se socorria, era pra mim que ele ligava e dizia, Joyce, eu vou ser entrevistado pelo Ratinho, eu vou ser entrevistado pelo Danilo Gentili, eu vou ser entrevistado na Globo, o que que eu digo, o que que eu falo sobre o Supremo? O que que eu falo sobre o Congresso? O que que eu falo sobre privatização? O que que eu falo sobre Petrobras? O tempo passou, eu virei líder do governo, comecei a ver as coisas um pouco mais de perto. Algumas vezes, senhor presidente Rodrigo Maia, eu ouvi do presidente da República, e posso dizer isso hoje, de maneira muito tranquila, sem ferir nenhum ponto ético, porque o próprio presidente rasgou os panos, eu ouvi ele dizer, eu vou me releger tomando cerveja de bermuda e chinelo Raider, não vou precisar fazer nada. E eu dizia pra ele, presidente, presidente, você é muito chato pra ficar dois mandatos no poder. Em tom de brincadeira, claro, mas nunca prometi apoiar a reeleição, e jamais apoiaria a reeleição, de qualquer um que fosse. Pois bem, depois de liderar esse governo, e depois de chegar a um ponto presidente, em que já não era mais possível engolir a falta de habilidade, a falta de tato, a falta de sensatez, que não era mais possível engolir a beligerância absoluta do presidente da república, e a desinteligência de um homem que prometeu fazer o melhor pra esse Brasil. Desinteligência, essa é a palavra. Depois de não conseguir mais olhar essa inabilidade toda, depois de ver que o presidente não consegue administrar a imprensa, portanto, ataca a imprensa, não consegue trabalhar com o Congresso, portanto, ataca o Congresso, não conseguiu ouvir críticas de amigos, amigos que o amavam, como Gustavo Bebiano, que não está mais aqui, morreu de desgosto. E outros tantos, Paulo Marinho, General Santos Cruz, eu, amiga de casa, depois de ver que ele não conseguiu ouvir algumas poucas críticas, ou mesmo direcionamentos de ministros. Ele atacou os ministros, agora falta atacar quem? Depois de atacar Congresso, depois de atacar todo o sistema jurídico, depois de atacar a imprensa, falta o quê? Falta o povo brasileiro. Nós precisamos que o presidente da república saia do palanque, nós precisamos que o presidente da república seja homem, homem, para cumprir em pé o que combina assentado. Porque muitas vezes, este mesmo presidente, chamou o presidente desta casa, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, deputados, líderes, e prometeu paz. Mas dez minutos depois, estava encaminhando pelo seu WhatsApp dossiês falsos, memes e ataques. Isso não é coisa de homem. Nem aqui, nem em lugar nenhum desse mundo. No Brasil, vai de mal a pior, vai a bancarrota. Nos Estados Unidos, foi aprovado um pacote emergencial. um pacote bi, 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 bilionário para ajudar. Aliás, trilionário para ajudar aquele povo. Como é que passou no Congresso? Com um acordo entre oposição, governo e independência. Ou é assim. Ou então, senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor pega o boné e pede para sair.